Salve galera, tudo bem com vocês? Então pessoal, chegando aí pra esse super jogo da Supercop Produções Piratas vs Palácio das Artes É um jogo valendo vaga na final, galera Então deixa o seu like Se você é novo por aqui, se inscreva no canal pra estar ajudando a gente Faça parte da nossa família Seja muito bem-vindo e se inscreva no canal pra estar nos ajudando Então, tamo junto Deixa o like e bora aí pra esse jogão que tá valendo vaga na final Galera, jogo decisivo agora Os piratas tem que ganhar de qualquer jeito pra eles tentarem ir pra final É, gente, é U a U É U a U É U a U Quem? Nosso time Ele que é o pirata Que eu sei que são piratas, o gaúga é vermelho A mão, Juiz Vai Juiz, vai Juiz É Ô, e depois você faz aí, vê quantos pontos que os times tem Vê quem tá em primeiro, pô Vê esses resultados aí, vê quem tá em primeiro Faz uma tabela, pô, uma classificação Só pra nós saber Qualquer coisa, ganha o que tiver em primeiro Martinha acaba deixando a bola sair Messi Deu um giro lindo, mas o Luiz se recompõe Martinha bate Faz um a zero Escudeiro Tá jogando com o Juninho Olha Rafa, tenta escudeiro na sobra, chuta por cima Martinha lança É o último jogo desses times aqui na fase de grupo Trovão, tocou pro Messi Messi girou pra cima do Rafa Juninho chega marcando ali Toca pro escudeiro Escudeiro Vai Rafa Bateu pra fora Trovão Segue um a zero aqui para os piratas de Leopoldina Trovão Trovão bate no travessão Rafa Escudeiro Olhou Esse aqui pro Juninho Fez o chute Pedro defende Trovão parou de bro Pensou Último jogo vai ser Uga Uga Versus Samurai Rafa Rafa pede a bola aqui Juninho acreditou na passagem Escudeiro acredita na passagem do Juninho Mas a bola não chega nele E a Martinha já sai jogando aqui Rafa Escudeiro chega de ladrão Passa Pode chutar Chuta por cima Trovão Tocou Messi Escurou pro Trovão A bola corre demais Lion Faz a base Devolve no Juninho Rafa tá pedindo Pode chutar Pode trocar Ele dá o passe Escudeiro Chuta colocado Emili Emili Por isso que é difícil O negócio da regra Os cara esquece E é praticamente É um jogo Mas praticamente É uma pilada Porque é melhor Deixar rolar Por isso que eu nem marco Escudeiro Dois a um Vácuo Vácuo Tocou Toca Emily Nylon Lance Juiz dá escanteio Bateu na sua cabeça Bateu na sua cabeça É o maior que ele Eu vi Messi volta Juninho Volta no Nylon Cercado Trovão Olho No No Vão Bate Ele acha Um espaço Faz 2x2 Aqui No Acabou No Tempo Um Joguinho Isso Gol Trovão Mikael Olhou Ele não pode Bateu Mas ele acaba Dois a dois Vai Já troca De lado E bora Segundo Trovão Olha o jogo Toca Messi gira Gui Bloqueia Mas sobra No pé Da Martinha Gui Olhou Acabou perdendo Ali Lion Lançou Mas Trovão Não deixou Chegar no escudeiro Trovão Toca Martinha Devolve Juninho Ficou de frente A gente bateu No cantinho No cantinho Aí os dois saíram reclamando aqui galera Os dois saíram sentindo dor Trovão Trovão vai bater Trovão vai bater Bateu pra fora Escudeiro escora lindamente Mas Trovão não deixou Messi tá na frente Mas na hora do passe E não tocou E não tocou Messi Messi Rolou Trovão Por um 3 aqui Ele não fez 3x3 É tudo ou nada É tudo ou nada Pros piratas Trovão Parou Debrou Gui bloqueou Tentou Tocou Escudeiro Rolado ali Pro Juninho Pode chutar Trovão bloqueia ele Na hora certa E bateu na trave E o Palácio das Artes Consegue um escanteiro E no embaixo Pedro Defende de novo Aí o F4 Gamer O grande goleiro Messi Olhou Os piratas Vem correr atrás De prejuízo Martinho Pede atrás Trovão Tenta O Dib da Vaca Piratas Tentando Aqui Gui tá marcando Muito aqui No final do jogo Juninho Marca Bloqueia Escudeiro Olhou pro Gui Mas eles conseguem Lion Tá jogando Escudeiro Mata ali No seu peito Já olha o jogo Martinho Vem na marcação Juninho Escudeiro Chuta Lion Lion Nossa Que toque lindo Guistiano O seu faro de artilheiro Faz 4x2 Para o Palácio das Artes E agora ficou difícil A missão pros piratas Galera Trovão tenta Mas lá Juninho tenta Debrar Acabou perdendo Messi Opa Juiz deu falta Aqui Em cima De Lionel Messi Com Cittini Dois cartões Dois cartões Aqui para Juninho No terceiro Você tem que sair No terceiro Você tem que sair O seu time sai inteiro Se não o time sai inteiro Do campeonato Você não sai Então galera Se o Juninho tomar Mais um amarelo O time dele E ele não sair de quadro O time está eliminado Do campeonato Rolado Bom Martinha faz 4x3 Escudeiro passou Juiz termina o jogo Um jogo polêmico Martinha reclama muito Da arbitragem É o último jogo Antes da final É o último Mas eu não estou Marcando o tempo mais Quando eu marcava Eu avisava Então galera Encerrando esse jogo Finalzinho Meio que polêmico O time do Palácio Reclamando Da falta Que o Juninho Deu dois cartões Amarelos Para ele Os meninos do Palácio Queria que fosse só um E depois a Martinha Reclamou na questão Do tempo também Que o juiz Deu pouco tempo No final Igual eu falo galera Quando sou eu Eu aviso O último minuto Está chegando Eu vou lá Aviso Mas aí é a opção Do juiz Ele não quis avisar Então a gente A gente tem que respeitar Aqui Para vocês Para vocês Não perder Deixa o like Nesse vídeo Para você receber Música 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 Música